E nesse ano de 2013 o programa Sábado Maior realizou o concurso Meu Cão é uma Gracinha onde os telespectadores puderam votar através da internet no cão mais simpático, naquele que ele mais se identificasse e aí já viu né, recebemos inúmeros votos pela internet entre os cães que participaram nós tivemos Golden, Pinch e vários né mas o ganhador, olha, está aqui do meu lado, foi o Viralata Caramelo ele que mora aqui na Pipa, Associação de Proteção e Amor pelos Animais o Caramelo ganhou inúmeros votos através do Facebook então, Eugênio, como foi participar do concurso entre vários cachorros e o Caramelo se destacou e está hoje aqui recebendo o prêmio? Ah, foi maravilhoso né, foi emocionante né, porque o Caramelo já saiu da situação muito triste acho que as pessoas se sensibilizaram também né, e pela nossa associação que é tão carente então, ele é uma gracinha, na verdade, é um cãozinho que só tem três pernas mas tem aí uma atitude linda de vivência e de alegria e vontade de viver e eu acho que ele realmente mereceu esse prêmio e nós estamos muito felizes o Caramelo vai estar ganhando através da JSB Distribuidora e do programa Sábado Maior um ano de ração da Pé de Gris, olha só que premiação hein João? queria agradecer primeiramente a produção do programa né, por ter procurado a JSB Distribuidora para estar participando desse programa certo e dizer que a gente está presente em vários eventos né, feiras, eventos, encontro de cães e a gente não poderia ficar de fora demais esse quadro aqui verdade, o mais bacana também é que a Pé de Gris, além de ser uma linha de primeira né é uma marca que vem sempre apoiando as suas sociais exatamente, temos uma campanha que adotar é tudo de bom certo onde parte das vendas da nossa linha de Pé de Gris é destinada a entidades certo que colhe cães de rua, então agradecer por ter procurado a gente e dizer que você que tem um cão, muito importante na hora de dar alimentação para ele porque a alimentação é onde você vai ter como dar vida útil para o seu cão estou muito feliz, quero agradecer a JSB obrigado João, viu, por estar apoiando também o pessoal aí do programa do Mariano e foi uma satisfação imensa participar e feliz demais essa foi mais uma promoção, uma campanha do programa Sábado Maior para Teresina, para todo o Piauí, obrigada gente obrigada a você Tchau, tchau.